Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON é um pouco de arroz um é é é é é é é é em casa e a casa a casa e e e e e e E depois de misturar a carne, e a carne. E misturar a carne. Vamos misturar. Vamos ver com a carne. Vamos a misturar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E assim ficou pronto. em cada vez na dos péspedos em cada vez 20 mm para mais a mais mais a a mais a mais a a Então, vamos fazer isso. se torna em cima na Ñ אר na parte para a gente em 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 aqui em aqui em aqui Rafa em 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 e agora a gente vai dar certo A gente não vai ter feito com a comida, mas não vai ter feito. Sim, é verdade. A gente vai ter feito com a comida, mas de água. A comida não vai ter feito com a comida, mas de água. Apesar as minhas deixas, arrem osmeros da lua. Apesar de aproximadamente 1 minuto. Apesar de iradministrimento, carros de salgadas. Próxima, cem cemid Bayar Zalahi E aí